O que é o Zoologia Profissional? 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 O Zoologia Profissional? O Zoologia Profissional? O Zoologia Profissional? O Zoologia Profissional Profissional? O Zoologia Profissional? O Zoologia Profissional? O Zoologia Profissional 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 Profiss peguei alguns eventos também relacionados a isso, até pela minha função como educador, eu gosto muito de estudar isso para aplicar em sala de aula. E eu observo que dentro da neurociência a gente tem uma série de testagens que são feitas a partir de demonstração de imagens. E aí eu queria fazer uma testagem dessa com vocês, na verdade eu não peguei uma referência só, eu peguei algumas referências, porque boa parte das testagens que a gente faz com imagens, ela é acompanhada por uma metodologia de esquadrinhamento por ressonância magnética, a gente observa áreas, localizações no cérebro que demonstram emoções. É claro, a gente não vai trazer isso aqui, mas claramente talvez eu veja as emoções de vocês pelo rosto de vocês, pela face em si. Então eu vou mostrar algumas imagens e queria que vocês percebessem as suas reações ao observarem essas imagens e também as reações das pessoas que estão próximas a vocês. Primeira imagem, muito elegante, muito bonita, por sinal. Segunda imagem, é bom que tem um espelho ali, eu já consigo ver até o que eu estou passando. Docinho, né? Esse aqui já nem tanto. Algumas expressões tipo, ó, 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 que bonitinho. E aqui, como eu vejo, algumas pessoas já virando o rosto. Isso é muito engraçado, né? Se a gente parar para pensar, com certeza, assim, as reações de vocês não foram as mesmas. Se a gente parar para pensar, de todos esses animais que eu coloquei, talvez o menos perigoso seja a barata. E no caso, talvez, essa borboleta. Todos os outros animais causam algum tipo de perigo aos seres humanos. Ah, mas uma coisa, quem achou bonitinho, isso aqui também é uma barata. Um amigo meu, que também faz um doutorado comigo, esses dias, ele colocou a foto, eu, a Lucia até comentou a foto dele, isso é uma furosoplecta, isso é um gênero de barata, é, muito bonitinho, boa parte das espécies que pertencem a esse gênero, elas são assim. É, então as pessoas chegam, ó, é uma joelhinha bonitinha, não, amor, é uma barata. É, quando a gente observa, ah, é uma coisa, tem um cachorrinho, aliás, a Apsu, é a mesma raça, é a mesma cor da minha cadela. Confesso a vocês que eu, quando olho para ela, eu já não fico tão assim, é, que legal, porque ela parece que é um pitbull encarnado dentro de um corpo de um homem a Apsu, extremamente feroz. Bem, é, vou mostrar para vocês aqui, rapidamente, só para depois a gente passar, os animais mais mortais em relação aos seres humanos, os que mais matam os seres humanos corando. Então, a gente tem aqui um dos que menos matam, no caso, né, isso incluindo um número relativamente significativo, né, a gente tem tubarão com 10 pessoas, é, o lobo também com 10, vai subindo, vai subindo, e tem aqui o cachorro, não o cão em si, mas a raiva, né, o vejo da raiva transmitido pelo, pelo cão. E aí a gente chega o próprio ser humano, o animal que mata, né, 435 mil pessoas, e o animal mais mortal de todos, o mosquito. Tudo bem que o mosquito é um animal extremamente odiado, mas as pessoas não chegam a ter medo do mosquito. Agora, da barata, muitas delas têm pavor, robias. E aí a gente precisa fazer um histórico, um levantamento histórico, de onde isso começou, como começou, e por que as pessoas têm tanto medo, assim, de insetas que rastejam, e principalmente das baratas. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar a vocês somente um mecanismo do medo, para a gente poder entender, a partir disso, um dos motivos dessa manifestação. O medo é um tipo de emoção muito essencial para o ser humano, porque é o medo que nos fez chegar até aqui, né, devido ao medo, a gente sabe muito bem escolher o que é bom e o que não é, o que nos faz mal e o que não nos... e o que nos faz bem. Então, é necessário, é algo do ser humano, e na verdade, não só do ser humano, mas é algo de vários animais. Quando a gente observa o mecanismo em si do medo, a gente vê essas cinco áreas principais. O hipocântico, a amígdala, ou a amígdala cerebral, no caso, o hipotálamo, o tálamo e o córtex sensorial. Se a gente observa mais ou menos como é que isso ocorre, como é que é que essas áreas são ativadas, no momento em que você tem um estímulo, vou ter até aqui uma imagem que para quem é pai reconhecerá muito bem essa imagem, a baratinha da galinha pintadinha. Quando você observa uma imagem, essa imagem, então, e na verdade, não só a imagem, mas qualquer outro tipo de sentido, qualquer outro tipo de sensação, ela é recebida diretamente pelo tálamo e aí ela terá dois caminhos a seguir. Eu vou explicar o caminho alto, que é um caminho de maior análise. Todas as sensações são levadas ao córtex sensorial, o córtex sensorial começa a fazer uma análise e interpretação dessas sensações. Logo depois, a informação é passada para o hipocampo, que é onde você tem o armazenamento de memórias, e no caso, onde você também consegue ter o desenvolvimento de novos dados. A partir disso, você já evoca da sua memória aquela imagem que está baratinha, muito bonitinha, que você tem pavor. Com isso, essa interpretação é enviada para a amígdala, que é o disparador das emoções. Ela, na verdade, que vai levar o comando para o hipocampo, para o hipocampo, não, para o hipotálamo, e o hipotálamo, então, vai começar a direcionar as ativações no seu sistema, no seu organismo, se você vai ativar o sistema nervoso simpático, ou se você vai ativar todos os processos dos hormônios adrenocorticais. Então, observem que a imagem, se ela tem uma influência muito grande nessa manifestação. Se você, por exemplo, observasse um daqueles outros animais que nós colocamos, e claro, se você não tem nenhum tipo de fobia daqueles outros animais, você não dispararia uma sensação relativa ao medo. Bem, já entendendo, então, como é que o medo ocorre no nosso organismo, o que é necessário para disparar, a gente precisa entender como que isso ocorre. A gente tem três vertentes para isso. Vou sair um pouquinho da formatação, mas a primeira vertente que fala sobre manifestações e influências culturais. Daqui a pouco, eu vou jogar aqui no hiperlink, a gente vai ver um slide relacionado somente a isso. A segunda fala sobre o inconsciente coletivo, proposta pelo Jung, também a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A terceira fala sobre marcações genéticas, algo que ainda está em estudo, tem uma série de trabalhos hoje falando sobre manifestações ambientais que podem influenciar a hereditariedade. As pessoas, hoje, os livros, no caso, os artigos, eles citam isso como a epigenética e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o porquê dessas marcações como se é feito. Bem, então a gente inicia primeiro nas manifestações e influências culturais. Eu fiz uma pesquisa que queria tentar descobrir desde quando começou ou desde quando a gente tem registrado o medo de alguns insetos, principalmente baratas. No livro da morte dos egípcios, a gente tem uma referência, na verdade, um pedido como se fosse uma oração que os sacerdotes faziam ao Deus, um Deus com cabeça de carneiro e cúm, para banir baratas daquela região. É algo muito interessante, na verdade, da gente analisar, porque os registros de barata para aquela região hoje, atualmente, eles são muito escassos, até também devido à falta de pesquisador ali. Mas é algo que uma outra parte da pesquisa poderia enveredar para entender o porquê disso. Mas a gente tem um registro, então, muito antigo. Eu não consegui achar um registro mais antigo do que esse em relação ao medo em si de baratas. O fato das baratas estarem incomodando. Mas, um registro mais recente do ano de 77 d.C., Plínio, o velho, disserta sobre a natureza asquerosa das baratas. Esse não é o Plínio, né? Isso aqui é o Plínio. Pronto, esse é o Plínio. Inclusive, observando algumas possibilidades medicinais com a gordura acumulada nesse incerto. na verdade, tem dois pontos principais na história natural que o Plínio escreve em que ele fala sobre baratas. A primeira é a característica asquerosa delas. E depois, ele fala sobre a utilização da gordura próxima à cabeça das baratas para alguns efeitos medicinais se eu não me engano desentupir o ouvido e coisas do tipo. A gente tem esses registros, mas são os registros mais antigos que eu consegui buscar. Na verdade, eu lanço aqui até uma problemática da gente começar a entender e tentar voltar mais atrás ainda para ver como isso começou. Mas tudo bem. A gente tem um histórico, mas a gente precisa entender como é que, por exemplo, uma pessoa hoje, via proximidade, ela pode desenvolver esse medo. E esse medo, na maior parte do tempo, ele é desenvolvido em casa pela figura de nossas mães ou tigas. E eu falava que o sexo feminino tem uma particularidade aí também. Quando você é pequeno, por volta de três, quatro anos, em que você ainda não tem uma certa noção de um medo específico, a não ser aquele medo relacionado a um inconsciente coletivo, por exemplo, escuro, um barulho muito alto, uma explosão, quando você observa, por exemplo, na cozinha de casa, aparece uma barata e a sua principal referência icônica, sua mãe, por exemplo, começa a gritar, no caso, eu tenho um amigo biólogo, que ele, talvez seja a maior referência icônica dentro de casa, e ele começa a gritar na presença de baratas. É uma coisa assim, ele sobe na cadeira e tudo. O medo das filhas, hoje, provavelmente, vem por causa da observação dele em si. Quando você observa isso, a criança, então, ela vê o que está acontecendo e ela toma aquilo como um processo de medo. Ora, ela sabe que aquele bicho que está ali vai fazer mal a ela porque a mãe tem pavor daquele bicho. Então, na verdade, isso é um tipo de cultura que é transmitida via geração a partir de manifestações que ocorrem na presença daquele inseto. E quando eu falo de uma questão mais voltada para as mulheres, isso aí também tem uma relação com o consciente coletivo, eu vou voltar aqui para a gente ver, você hoje, isso estatisticamente, você tem muito mais mulheres com medo de baratas do que homens. Isso tem um porquê também. E também é uma influência cultural aí quando a gente informa. bem, o inconsciente coletivo é uma proposta que veio pelo Carl Jung. Eu estava até conversando com alguns amigos e ex-alunos meus do ensino médico que hoje são psicólogos e a gente estava falando bastante sobre essa questão do inconsciente coletivo e o medo que se desenvolve a partir disso. O conceito em si é que ele é um reservatório de imagens latentes que são os arquétipos que são imagens espirituais que cada pessoa herda de seu ancestral. É muito interessante isso porque quando a gente fala de herança a gente acaba caindo dentro da genética em si. Você não vai herdar algo de seu ancestral e isso eu estou falando sem um contato direto com aquilo que ele causa medo mas você já tem medo daquilo que você não sabe o que existe o que é. Então assim a questão do inconsciente coletivo ela trata de uma transmissão hereditária a partir de manifestações que ocorreram mas como essa transmissão é feita a ideia do Jung já não explicava depois que a gente vai falar das marcações genéticas que talvez seja uma confirmação a isso. A pessoa não se lembra da imagem de forma consciente mas ela é da uma predisposição para reagir ao mundo que o cerca. e aqui um dos seguidores do Jung o Augusto Capelo ele fala que a mulher tem a barata quando se sente suja e rastejante que a mulher tem mais propensão a fobia. Eu vi também uma análise de um outro psicanalista falando o motivo da mulher ter mais medo de barata pelo fato da barata também ser úmida escura e isso tem mais relação com a sua genitária. não sei se essa análise desse psicanalista como eu sou psicanalista também não sou dessa área não sei como é que foi feita essa análise mas é um dado que eu trago aqui a vocês. Então a gente observa que as manifestações culturais elas podem então talvez por essa ideia ficar latentes dentro desse inconsciente e por que coletivo? Porque é um inconsciente que aborda toda uma comunidade ou toda uma população se a gente observar a nossa cultura é uma cultura que tem bastante medo de barata aqui quando eu mostrei a imagem de baratas para vocês eu diria que 10 a 12 pessoas do auditório fez assim se eu chego na escola onde eu dou aula e que eu tenho 500 alunos se eu mostro uma imagem de baratas para elas vou dizer assim que 200 pessoas vão ficar também com a mesma sensação que vocês tiveram isso é cultural eu vi também relatos na verdade em que o fato da barata estar dentro das suas casas como uma invasora também faz com que você tenha medo delas e nesse mesmo relato falava que por exemplo indivíduos que moram em lugares mais florestais em casas que não são as nossas casas e que são de outras culturas não tem o mínimo medo de baratas então isso tem relação também com a ideia que você faz de um indivíduo que invade a sua casa então observem que todas essas manifestações elas se ligam e podem então marcar formar uma imagem um arquétipo gerando esse inconsciente coletivo e talvez você nasça já com esse medo sem saber o motivo desse medo e como terceiro ponto a gente tem as marcações genéticas todo mundo sabe que o nosso código genético tem uma sequência que ela é transmitida metade dela é transmitida para os nossos descendentes e a princípio caso não haja qualquer tipo de mutação nas nossas células germinativas os nossos descendentes virão com a metade de nossas características algumas manifestas e outras não uma coisa que a gente precisa então observar é o processo de metilação principalmente de alguns fragmentos da molécula do DNA principalmente quando a gente fala em relação às proteínas estornas esse processo inativa a leitura e a transcrição da molécula de DNA para a molécula de RNA fazendo com que aquele gene então antes ativo ficasse desativado com isso algumas proteínas então não serão construídas devido a essa falta de proteínas talvez isso desenvolva algum tipo de manifestação e essa manifestação pode culminar em alguma reação sua alguma característica não necessariamente fisiológica mas é muito interessante a gente observar que trabalhos já começam a demonstrar esse tipo de possibilidade relacionada ao medo esse trabalho no caso depois eu posso até passar a referência dele para vocês ele sugere então um estudo que está muito controverso com ratos eles falam que um fenômeno semelhante no caso de genética de meditação pode influenciar ansiedade e vícios em seres humanos nesse estudo os ratos foram submetidos então à percepção de um tipo de odor esse odor esse odor no caso na presença desses ratos trazia um certo medo a eles e aí o que acontece os filhotes começaram então a nascer com uma aversão a esse odor mas os filhotes não tinham tido ainda contato com esse tipo de manifestação odorífera ora o que poderia então ter ocasionado esse tipo de medo talvez os fatores epigenéticos por que eu falo talvez porque ainda não está comprovado e ainda tem uma vertente que vai muito contrária a isso então existem vários artigos de embate em relação a essas propostas que estão sendo levantadas bem a questão é praticamente boa parte da população tem medo de varar e isso de certa forma e mesmo essas baratas não dando a gente qualquer tipo de mal em si se a gente colocar baratas como veiculadoras de doença a gente está entrando num caminho muito muito frágil em si a veiculação de doenças por baratas ela é muito pequena alguns artigos recentes sugerem então formigas no caso elas têm um poder uma amplitude de veiculação muito maior bem então a gente observa que os motivos do caso desse medo são mais questões relacionadas propriamente à cultura o problema é que toda vez que a gente está dentro de casa com uma barata boa parte das pessoas elas vão pegar um inseticida e vão estar na casa inteira principalmente quando perde a barata de vista isso eu sei porque a minha esposa ela tem um medo absurdo de baratas é praticamente uma fobia de baratas eu estava falando até do Elidio Mar eu literalmente não posso levar trabalho para casa senão dá divórcio então assim esse motivo né do esse medo em si está fazendo com que o nosso mundo ele comece a ficar submerso em inseticidas o comércio de inseticidas nunca foi tão alto se a gente observa dados a partir da da venda de inseticidas pelas principais empresas por exemplo a Senhora Johnson a gente tem um número absurdo de inseticidas irrepellentes irrepellentes tudo bem né mas principalmente de inseticidas e o mundo ficando submerso em inseticidas a gente acaba dando possibilidade para o aparecimento de super insetos mas também a gente dá possibilidade do desenvolvimento de algumas doenças que estão já cometendo principalmente nossas crianças um estudo recente ele mostra que algumas crianças estão começando a nascer com problemas cognitivos talvez pelo uso excessivo de inseticidas dentro de casa pelas mães restantes e foi como eu falei na verdade é um uso excessivo e desmedido né para matar uma baratinha você não precisa gastar totalmente aquela alada de inseticida que está na sua casa na verdade nem inseticida você precisa pega a barata solta ela deixa ela viva deixa ela vir fora da sua casa bem a questão é esse medo também ele é vendável no caso eu posso vender esse medo e como esse medo é vendido hoje dentro da cultura pop eu trouxe aqui três referências que são três referências relativamente novas eu poderia trazer referências até mais antigas eu peguei três personagens principais relacionados a baratas um de grande evidência em um filme recente recente de 2009 ou de uma série e um outro de um mangá que está virando o anime agora lá no no Japão a gente tem aqui é o doutor baratinha né o doutor do monstros versus zari que a ideia dele no caso ele já é chamado de monstro logo quando a menina se depara com ele que é uma barata ela fica apavorada uma barata falando comigo observa isso a ideia da colocação desse tipo de personagem primeiro que foi uma homenagem ao filme A Mosca The Fly que é o filme quando houve uma entrevista com o autor do filme com o produtor do filme ele quis fazer uma homenagem nesse filme ao filme A Mosca só que ele colocou uma barata mesmo o doutor baratinha para quem não viu o filme era um cientista que estava tentando criar um tipo de pele magista uma cabeça mais dura se não me engano e aí ele acaba criando um exoesqueleto para si próprio a gente tem aqui as tartarugas ninja a Spy Roach a Spy Roach é um vilão das tartarugas ninja e é muito interessante porque o Rafael uma tartaruga ninja ele tem um pavor de baratas a Spy Roach ela é inventada pelo Donatello o Donatello ele cria uma barata espiã só que essa barata espiã acaba caindo dentro daquela fórmula mutacional das tartarugas ninja e acaba se tornando isso daqui ela não tem muita evidência na série até saiu as action figures eu tenho as action figures dessa Spy Roach aqui mas ela não tem muita evidência na série vale muito a pena eu colocar pelo fato do Rafael um personagem um super herói tendo um medo absurdo dessa barata e aqui a gente tem uma série japonesa o mangá Terra for Mars de 2011 que está tendo uma série de novas edições e está saindo agora no Brasil pela JPC não é nem propaganda da JPC mas acho que vale muito a pena o Terra for Mars ele fala sobre baratas que foram enviadas para Marte e depois de 500 anos elas se transformaram nisso daqui pulou totalmente o processo de notícia beleza bem a questão é eu poderia colocar aqui Joy e as Baratas também que era um filme para ser de comédia mas para a maior parte das pessoas é um filme de terror ou então poderia falar do Mib o primeiro filme do Mib que era meio que uma mistura entre baratas e alguns outros insetos não é uma alienígena a questão é o medo ele existe esse medo a gente ainda não tem uma noção de como é que ele ocorreu ao longo da história qual foi o primeiro momento e acho que a gente nunca vai ter mas lanço aqui uma proposta de pesquisa em relação a isso que é bem interessante estou até pretendendo quem sabe ir um pouquinho atrás disso acho que vale a pena e aí a partir disso as pessoas elas pegam principalmente as grandes produtoras pegam essa ideia para fazer a produção então de seus personagens filmes desenhos e animações bem eu queria agradecer o convite mais uma vez obrigado pela paciência e aí quem quiser perguntar alguma coisa quer saber alguma curiosidade estamos aí agradecer Obrigada.